Item 10, processo R. 8.5252-29, 2012-78. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, em face do AI 1037-2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das causas e consequências da perturbação ocorrida no dia 22 de setembro de 2012, que acarretou o desligamento geral da subestação Imperatriz, localizada no estado do Maranhão, resultando na separação das regiões norte e nordeste do restante do Sistema Interligado Nacional. Diretor-relator, Dr. José Jorosa. No período de 26 de setembro a 19 de outubro de 2012, a Eletronorte foi fiscalizada pela SFE, com o objetivo de verificar as causas e consequências da perturbação no dia 22 de setembro de 2012, com origem na subestação de Imperatriz, localizada no estado do Maranhão, e que acarretou no desligamento de 3.918 megawatts na regiões norte e nordeste. E, na ocasião, foram registradas quatro constatações e quatro não conformidades, conforme constou do termo de notificação número 19, que foi emitido em fevereiro de 2013. E, após analisar a manifestação da concessionária, a SFE decidiu acatar a justificativa e apresentar uma não conformidade, uma vez que não foi possível associar a explosão do OTC às falhas da prestação do serviço público de transmissão. No entanto, para não se conformidade a 2, 3 e 4, a SFE lavrou o ódio de infração no 1.037, por meio do COOPLE, com a penalidade da multa do valor de 5.016.000, conforme a tabela abaixo. E as não conformidades apenadas foram a N2, o descobrimento da segunda subcláusula, a quinta do termo aditivo do contrato, referente à fase do projeto de proteção do VOND-TC do reator de 500KV nº 11, da S&P Imperatriz, e o descobrimento dos requisitos mínimos para o sistema de proteção e transmissão e telecomunicação, desculpe. Quanto ao não conformidade N3, foi devido ao descumprimento do inciso 1 da primeira subcláusula 4ª do segundo termo aditivo, referente às seguintes falhas verificadas durante o processo de composição. Serviço auxiliar de corrente alternada, o sistema de ar comprimido do disjuntor IZDJ75, e quanto aos bloqueios dos disjuntores IZDJ710 e IZDJ711. Além das falhas, tivemos a supervisão da SE Imperatriz e Cor Maranhão, que atrasaram consideravelmente a recomposição dos equipamentos disponíveis após a perturbação. Além disso, a N4, quanto ao descobrimento das segundas cláusulas, da cláusula quinta, referente à disponibilização de todas as instalações de eletronorte imediatamente após o ligamento total da Imperatriz, sem a realização das necessárias normatizadas inspeções prévias em desacordo com o procedimento de rede. Contra o referido a IZDJ711, a Eletronorte interpôs recursos administrativos, porém, em sede de juízo e consideração, a SEFE manteve a multa e enviou os autos de liberação da diretoria. Em 27 de janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do auto de inflação 1037 de 2013. que as não conformidades estão caracterizadas. Procuradoria não usar o parecer, mas opina aqui pelo conhecimento e manutenção da multa aplicada em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso em tela preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido. Porém, antes de adentrar na análise dos argumentos apresentados e para uma melhor compreensão do assunto, considero importante ter sido um breve histórico do ocorrido que foi constatado pela equipe de fiscalização. O sinistro ocorrido na fase V do TC, do vão do reator 11 da ECE Imperatriz, foi ocasionado por explosão seguida de incêndio e causo não identificado pela condicionária. Após o exame do histórico de manutenção geral do equipamento, a fiscalização constatou que, em 2004, a manutenção prevista foi cancelada e devia ser realizada apenas em 2007, e que não foi realizada nova manutenção do equipamento desde então. O curto-circuito decorrendo do defeito do equipamento não foi eliminado pelas proteções do reator e nem pela proteção diferencial de barra de 500 KV da subestação, em função de falha de concepção do projeto e de proteção da subestação, pois um trecho de cerca de 10 metros localizado entre o TC e a bucha do reator e o TC do pedestal estava fora da área protegida de ambas as proteções. Em função da impossibilidade da eliminação do defeito pelas proteções próprias da ECE Imperatriz, houve a atuação das proteções da segunda zona, de todos os terminais remotos da subestação, isolando a subestação às 15h49. Na sequência, em menos de um minuto, após o isolamento da ECE, a operação da Eletronorte disponibilizou imediatamente todas as funções associadas à ECE Imperatriz, sem avaliar o cenário completamente atípico que se apresentava. Mesmo após identificar o defeito, a operação da empresa manteve a disponibilidade, sem, no entanto, providenciar sua isolação e sem retirar os vários bloqueios que ficaram mantidos. O processo de recomposição foi bastante prejudicado em função de várias falhas verificadas em equipamentos e sistemas importantes da empresa. Foram verificadas falhas no sistema de supervisão SAGE da ECE Substituição e do COR Maranhão, em São Luís. O serviço auxiliar de corrente alternada da substituição falhado e prejudicar a recomposição da instalação, uma vez que houve a necessidade de acionamento manual de chave seccionadora para possibilitar o isolamento do voo do reator 11 e do disjuntor 705, além da comutação manual dos tapos dos autotransformadores de 500KV-230 para posição definida e na instalação de operação na instalação. Também foram verificadas falhas no sistema de pressurização de ar comprimido do disjuntor 705, que logo após o fechamento teve que ser aberto e isolado e emergente, impossibilitando a recomposição imediata da LT 500KV-1. Ainda no processo de recomposição, durante a tentativa de energização da LT 500KV Imperatriz Colina, verificou-se a atuação de bloqueio dos disjuntores 710 e 711, que não foram prontamente desbloqueados, atrasando a energização da linha. Dessa forma, o defeito que poderia ter ficado limitado a uma instalação elétrica do SIM e, portanto, ter efeito restrito e pontuais, tiveram suas consequências agravadas pela ocorrência dos seguintes problemas. Primeiro, falha no projeto do sistema de proteção de substituição que previa zonas sem proteção. Segundo, não atendimento dos requisitos de suprimento da corrente alternada previsto no procedimento de rede. Terceiro, falha de equipamentos importantes da substituição. As requeridas falhas acarretaram no isolamento da ECE Imperatriz, abertura das interligações norte-sudeste, acarretando a interrupção de cerca de 40% das cargas da região nordeste do país, além de retardar excessivamente a recomposição do sistema elétrico e o atendimento das cargas interrompidas. Passa, então, a análise do recurso propriamente dito. A Eletronorte requer anunidade do AIM decorrendo do descobrimento do ANEL no prazo de 45 dias previsto no artigo 20 da resolução 63 para análise e manifestação do termo de notificação. No entanto, de acordo com o assunto do ANEL nº 12, aprovado pela portaria 1.399-2009, o referido prazo é impróprio, subindo observando, não acarrega por si só a nulidade do processo administrativo punitivo. Com relação à não conformidade 2, a Eletronorte argumenta em síntese que a ofensa ao devido processo legal, as limitações tecnológicas para implantação e superposição de áreas de proteção e interproteção do reator 11 e a barra de 500 KV da subestação, a isenção do cumprimento dos procedimentos de rede em razão da ECE Imperatriz ter sido energizada antes da publicação dos procedimentos de rede, a equiparação da fase do projeto de sistema de proteção e eventos e ou situações não poderiam ter sido evitadas pela empresa e que, de acordo com o relatório emitido pela Comissão Mixta, ONS, CEPEL e agentes, no período de 2000 e 2002, não teria identificado a fase do sistema de proteção do setor de 500 KV. A concessionária sustenta que a não conformidade do N2 se reporta aos descumprimentos do contrato de concessão, considerando a obrigação imposta ao agente pelo segundo termo aditivo, o qual somente veio a ser firmado em 4 dezembro de 2012, em data muito posterior à ocorrência do objeto de fiscalização, que se deu em 22 de setembro de 2012. Assim, entendo que não se pode ser responsabilizado por obrigação de vinda de instrumento contratual por aditivo firmado após a data do evento, vezes que o ordenamento jurídico patro e não admite pena sem lei anterior que a preveja. Conforme resaltou a SFE, na época da ocorrência, o contrato de concessão de 58.000, vigente, possuía apenas o primeiro termo de aditivo, tendo esse termo aditivo ser referido na inclusão e exclusão de algumas instalações da rede básica, portanto, não versava sob aspecto técnico relacionado com a prestação de serviços públicos de transmissão. Quanto à levatura do termo de identificação, o segundo termo aditivo já havia sido publicado em 4 de 12.12. No entanto, a obrigação do cumprimento dos procedimentos de rede encontra-se expressa em ambos os documentos, no contrato de concessão de 58.000 e no segundo termo aditivo. Ou seja, o segundo termo aditivo não trouxe obrigação nova, razão pela qual não merece prosperar na alegação da recorrente. A Eletronorte argumenta que estaria desobrigado a cumprir os procedimentos de rede, pois as obrigações expressas no item 4.2, modo 2.6, revisão 2.0, de 11 de novembro de 2011, limitam a aplicabilidade do documento apenas a projetos de novas instalações. E a empresa não deveria cumprir, porque as subestações estariam em operação desde 1999. E os procedimentos de rede foram publicados em outubro de 2000. No ponto, compartilho o entendimento da ICFE de que as afirmações da empresa que se refere à segurança intrínseca das instalações de transmissão ferem o conceito da boa engenharia. Isso porque se há uma fragilidade conhecida no sistema de proteção de uma subestação de importância da ICFE, ela deve ser corrigida imediatamente. Ainda mais por se tratar de princípio elementar da concepção dos projetos de sistema de proteção e superposição de áreas de proteção. Destaque-se ainda que o entendimento da empresa está equivocado quanto à obrigatoriedade do cumprimento dos procedimentos de rede apenas para projetos de novas instalações. Repita-se. No próprio contrato de concessão está explícito a obrigação de operar as instalações de transmissão de acordo com as instruções do procedimento de rede, com as regras vigentes e com as que vieram a ser manada da ANEL ou do ONS, devendo acatar e aplicar quaisquer novas resoluções, determinações, recomendações e instruções que disciplinem o serviço público de transmissão. A recorrente argumenta ainda que a não conformidade N2 deveria ser arquivada, tal qual aconteceu com a não conformidade N1, para tanto baseia-se no fato de que as situações que elevam sinistros e incidentes sem haver a contribuição da empresa por ação ou omissão. Sobre esse assunto, observo-se que a SFIA decidiu pelo arquivamento da não conformidade N1 simplesmente porque não encontrou evidências que a inclusão do TC tenha ocorrido por falha de manutenção do equipamento. Entretanto, de acordo com o levantamento feito, o desligamento geral da subestação ocorreu por sensibilização das proteções remotas, devido à falha na concepção do projeto de proteção do voo do reator 11 e da barra de 500 KV da subestação, caracterizando flagrante falha na prestação de serviço. Não há portanto se falar em arquivamento da não conformidade N2. Em seu recurso, a Eletronor procura também apresentar argumentos TEC com o intuito de mostrar que não seria possível implementar adequadamente o projeto em razão da incompatibilidade técnica de ter sido empregado para a proteção diferencial da barra, relação 3.000 para 5, e os TC do B de Interligação Norte-Sul, que faziam parte de um lote adquirido para esse uso exclusivo de Interligação Norte-Sul, em relação 400 para 1. Por conta disso, sustento que não haveria condições de implantar sobreposição nas áreas de cobertura entre proteções diferenciais e de barra, do reator, provendo proteção instantânea para o referido trecho. Além das limitações acima, a empresa informou que analisou e concluiu que poderiam operar sem a superposição das áreas de proteção, pois havia baixa probabilidade de ocorrência de defeito no trecho. Havia impacto reduzido para a operação do SIM, quanto a eventual abertura remota das proteções da SE e Imperatriz na época da implantação, e também por considerar que seria uma prática comum à proteção de equipamentos e trechos de atuação remota. Conforme ressaltou a SFM, mesmo que não houvesse condições técnicas para a implementação correta do projeto, por indisponibilidade de equipamentos adequados, no caso, tecidos com características especiais de isolamento, a empresa não deveria ter deixado o trecho sem proteção por tanto tempo. Ao contrário, deveria ter feito a adequação por meio da aquisição de novos tecidos com características indicadas na correção do problema. O argumento é recorrente que a época do projeto foi levada em conta a baixa probabilidade de defeito do trecho compreendendo o disjuntor e as buchas do relator e os impactos do sistema elétrico em decorrente de uma eventual eliminação de defeito pelas proteções de retaguarda remota se mostrou equivocado. Afinal, houve a falha no trecho e as consequências foram gravíssimas ao sistema em decorrente do isolamento de toda a região norte-sudeste ao estando do SIM. Ainda sobre o assunto, ressalta-se que o fato de o relator elaborado pela Comissão Mista ONS, CPO e AG no período de 2002 ter concluído que não detectou qualquer fragilidade no sistema de proteção envolvendo as barras de 500 KV e o reator de barra não exime e diminui a responsabilidade da concessionária. A Eletronor destacou que a partir de 2004 foram realizadas modernizações no sistema de controle e supervisão do setor de 500 KV da S.E. Imperatriz e que na ocasião não foram realizadas substituições de equipamentos, T6. E por isso não foi possível corrigir a falha do projeto. Informou ainda que a concessionária que já sabia da não superposição das áreas de proteção diferencial na barra de 500 KV e do reator número 11 e que a situação persistia por uma conjugação de fatura ou uma dessas justificativas baseia no fato de não haver equipamento T6 compatível para adequação. Entretanto, conforme observou a SFE, era de se esperar que passado tanto tempo a limitação não mais persistisse e que a adequação não foi de fato realizada por falhas internas da gestão da empresa. Caracterizada, portanto, a N2. Correndo em relação a N3, verifique-se que a Eletronor reiterou o suposto equívoco do NS por optar pela instrução I-O-I-N-E-I-Z em vez da I-O-R-R-N-N-E. Além do mais, questionou no mérito da N3 no que se refere à responsabilidade imputada às falhas do sistema supervisório da instalação. No que diz respeito às falhas apontadas pela fiscalização do serviço auxiliar, sistema de comutação dos TAPs e bloqueio dos disjuntores 5, 10 e 11, a empresa não se manifestou. Verifica-se, dos autos, que a decisão do NS de optar pela instrução I-O-R-N-N-E em vez da I-O-I-O-I-N-E-I-Z foi tomada com base na necessidade de reforçar o atendimento da instalação por meio do restabelecimento da Interligação Norte-Nordeste Imperatriz-Pedutra. Ademais, conforme observou a SFA, essa decisão não acarretou prejuízo ao processo de recomposição como um todo, por exemplo, o incremento do tempo PCC de recomposição ou da submissão de equipamentos ou instalações à operação acima do seu limite de segurança. O que está a se discutir no âmbito da N3 são as falhas dos equipamentos de transmissão e de responsabilidade da Eletronorte. Repita-se, falha no serviço auxiliar, falha na computação elétrica de TAP e bloqueio dos disjuntores nº 5, 10 e 11, além das falhas de supervisão da substituição. Conclui, portanto, que os argumentos apresentados não foram suficientes para descaracterizar a N3. Quanto à não conformidade da N4, se refere à disponibilização imediata de todas as instalações da Eletronorte associadas à S&E Imperatriz, sem as verificações necessárias previstas nos procedimentos de rede. Sobre o assunto, a Eletronorte argumentou em síndice que a rotina operacional descumprida foi revisada em agosto de 12, e que não houve tempo suficiente para treinamento das equipes, pois a perturbação ocorreu em 22 de setembro de 12. Acho um absurdo sem implantar uma norma nova e não preceder de um treinamento da equipe. Esse argumento não merece prosperar, conforme também ressaltou o CFR, uma vez que a implantação de novas versões de rotina é precedida de discussão entre a equipe, normalização da ANS e as empresas envolvidas. Logo, não são implantadas de forma unilateral a reverberia dos agentes. E, por fim, a recorrente argumentou que a subestação é compartilhada e que as equipes de operação disponibilizaram suas instalações por imaginar que o defeito poderia ser nas instalações dos acessantes. Conforme corretamente se alientou a SFE, a empresa deve possuir um fluxo confiado de informação e que não pode, em hipótese alguma, basear nas suas ações e suposições, mas sim existentes em supervisão confiável. Com isso, espera-se que o repasse de informação referente à disponibilização e segurança das instalações seja o mais preciso possível. Não se vê os números, portanto, justificativos para o afastamento da não conformidade. Quanto à dosimetria adotada, verifica-se que a SFE observou adequadamente a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pela infrator é a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em conformidade com a Resolução 63. Ademais, observou-se que a penalidade de multa para cada uma das não conformidades respeitou o limite de 2% da recente anual permitida a concessionária em razão pelo qual o AI deve ser mantido conforme foi lavrado. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por primeiro conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do alto de infração 1.037,13 para não é negar de provimento e por conseguir manter a penalidade de multa aplicada no valor de 5.016.488,60 reais. O valor esse deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Só fazer uma abordagem, é um absurdo o tipo da alegação que a Eletronorte fez para cada não conformidade. Quer dizer, ela não tinha... Ela dizer que deixou uma parte da subestação desprotegida, isso era baixa probabilidade e de baixo impacto não era de baixo impacto e nem a probabilidade não era tão baixa assim tanto que ocorreu, né? E quando ocorreu derrubou o Nordeste praticamente todo. É um absurdo isso. Em discussão, bem, igualmente curioso ou até chama atenção uma multa nesse valor a empresa nem está aqui para fazer uma eventual ou é uma confissão de culpa ou é um descuido, né? Porque a multa... Aliás, a Eletronorte diga de passagem ela normalmente não vem, né? Nas multas, né? Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a direita decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do alto de inflação 1037-2013 SFE 18 de outubro de 2013 para, no mérito, negar-lhe provimento e, por conseguinte, manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 5.016.488,00, valor este que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Próximo item. R$ 5.016.488,00,